Oi, amigas maravilhosas. Estou aqui para apresentá-las para Christian Grey. Oh, não. Começamos este clube do livro para estimular nossas mentes. Pelo que eu soube, este livro é bem estimulante. Meu Deus. O que é isso? Esse livro não é meu. Eu nunca vi esse livro na minha vida, sério. Que pouca vergonha. Nunca é tarde para pimentar a vida bolosa. Já levou tapinha mais forte? O quê? É que esse livro está me deixando doidinha. Me dá um enforca-gato. Por que está pensando em me amarrar? O quê? Nada é que... Se transar fosse natural na nossa idade, Deus não faria o que fez com nossos corpos. Falho por você. Ah, mas isso não foi Deus. Foi o doutor Nazário. Só precisa mostrar que está disponível. Juíza Myers. Diga. Ressuscite a sua vida amorosa. Precisa de mais alguma coisa? O homem dos seus sonhos está apenas a um clique. Não preciso. Eu estou ótima. Obrigada. Vivian? Arthur Riley? Quanto tempo? Uns 40 anos? Desde quando você toma tanto sorvete assim? O meu cérebro congelou. Deixe isso para uma profissional. Está doendo. É o primeiro encontro. Coloque álcool bem sexy. Algo confortável. É, confortável demais. Tá. Oi, tudo bem? Ai, eu amo o homem que traz flores. O próximo capítulo. Todo mundo se lembra do primeiro beijo. E se eu contar sobre o melhor beijo? Talvez ainda não tenha acontecido. Talvez. É sempre o melhor de todos. Nunca imaginei que voltaria a esse lugar. E é tão bom quanto era antes? Talvez melhor. Mãe, você precisa ser um pouco mais realista. Tem um homem nesse mundo que faz com que eu sinta coisas que eu nem sabia que ainda poderia sentir. Você nem imagina como é boa nisso. Talvez a nossa relação não dê certo. Mas a vida é assim. E eu ainda não desisti de viver a minha vida. O jeito que elas querem. Eu não acredito que colocou Viagra na minha cidade. Senhor, terei que pedir que saia do veículo. Eu acho que não é uma boa ideia, senhora. Tá bom. Uma boa noite. Vai ser boa, né? Vai sim!